Pois bem, ela saiu do banheiro E vai dizer um bom dia pra vocês Bom dia Esse bom dia gatinha dela Cidade de Vitória lá atrás Bem, eu estou fazendo uma vitamina aqui E bom dia pessoal Bom dia seguidores lindos Nem tudo nesta vida são flores Nem tudo na vida são flores O tempo estava bonito, gostoso, maravilhoso Sensacional, vida, saúde E de repente O céu está cinza Frio Mas é isso É o que temos para hoje Continuamos aqui maratonando Olha eu voltando ali da praia Sozinho, sem a Raquel Eu vou viajando por aí Sem saber onde vou chegar Não, não vou deixar satisfação no meu mundo Pra não saber voltar Às vezes Às vezes Fijo Mas eu vou Não Eu vejo pela ainda Pra ser sassassassissa Raquel está aqui na No reservado Sabe o que é reservado É banheiro Eu não vou nem mostrar Porque ela está naquele Naquele Daquele jeito Mas é isso aí Bom dia pra vocês Começar um novo dia Vida Saúde E Gratidão sempre Eu estou fazendo Aquela Essa vitamina Leite Mamão Banana Coco ralado Fino Farinha de aveia E agora Colágeno O que? Olha aqui Colágeno Eu quero Eu quero É isso Dá pra fumar um sol indicador A mim também A você também Colágeno Sabe pra que serve o colágeno? Pra pele caída Não é pra manter Não Então Se alguém está com pelanca Isso aqui é bom Tá bom? Daqui a pouco Depois de nove meses Vocês vão ver o resultado Manda pra mim Por favor De novo O e-mail Pra você ver Que é o nome de ajeita Hum E ele gravando Eu tô tentando Como eu tô de atestado médico De quatorze dias Quatorze dias Queria tratar pro meu nome Eu não tenho que ir de cá Pra não macerar aqui O curativo Agora é a hora do bicho Vai com cuidado Tá bom? Beijo Bom trabalho Já já te li Isso Trava as portas Fecha os vidros Pode passar do botânico Isso Aí Vai com Deus Bom dia seguidores queridos Frio total em São Paulo hoje Deve estar doze Treze Quatorze graus Aqui Levei a Raquel Lá pra Pintar o cabelo Vai demorar seis horas A pintura dela Aguardar né Sei como aguenta Ficar seis horas No cabeleireiro Vocês mulheres São demais Ai 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 Ah mas nós ficamos bonita Pra vocês Vai ficar seis horas No cabeleireiro Pelo amor E vocês Como é que esse cara ai Hoje eu to saindo de casa Depois de dois dias Eu fiquei dois dias em casa Sem colocar o pé fora de casa Por que? Por conta da Da cura né Da cirurgia que foi feita Eu to há dois dias Eu to há dois dias Sem colocar o pé em casa Só de bunda pra cima Só de bunda pra cima Pra curar logo essa lesão né Já que em setembro agora Vamos viajar Curar o mais rápido possível Fiquei lá Só tomando De bunda pra cima Descansando Sem ficar sentado Assim como eu to agora no carro Mas depois de dois dias Não dá pra ficar Em casa o tempo todo Sem sair Nossa Ainda mais eu Quero sair Quero ver Fazer Acontecer E ai Hoje eu estou de fora De casa Então como eu disse Vamos ver a transformação Da Raquel lá do cabelo Parece que ela vai fazer luzes Vamos ver o que é isso Luzes Luzes, câmera, ação Por favor querido Muito obrigado Vou sair daqui do Caifu Os Caifu colocam uns cones Parece que não quer que você saia daqui O dia hoje São Paulo nasceu chuvoso Ainda bem Tá precisando de uma chuvarada Chuvarada Vocês estão vendo Que a Raquel pintou Meu Meu bigode Meu cavanhaque De novo Mas ela não pintou Com a tinta Com a minha tinta Ela pintou Com a tinta Do cabelo Dela E o que aconteceu Deixou Tudo Manchado Aqui Essa minha Raquel Viu Impressionante E eu perguntei Você vai Pintar com a tinta Do Do teu cabelo Não Não Essa não é É a sua Tinta De repente Ela está pintando Com a tinta dela Olha aqui Tudo manchado A minha pele Se não fosse o amor Não é mole não Mas daqui dois dias Deve sair Nessa mancha Irritou Aqui Ela é bem Destrabelhadinha Mas é uma boa pessoa 9h34 Indo para casa E três horas da tarde Pegar ela de volta Lá do cabelo E aí vocês verão Como é que ficou O cabelo dela Tá bom Ah, vocês gostaram Do meu casaco novo Tem duas segurinhas Aqui Meio ano cat Uma menina E o cara Mas ele é bem quente Tem um capua Ele é bem quente Tá bom Até mais tarde Mostrando já Como é que ficou O cabelo Da dona Raquel Tá bom Beijo no coração De vocês Queridos seguidores Seis horas depois Daquele último contato Daquele último take Seis horas depois Agora Três e meia Três e meia da tarde Ela já acabou Já fez o cabelo Como é que será que tá Vamos ver Será que eu vi Uma outra mulher Não é mais a Raquel Isso aí não Vamos ver Como é que ficou Essa bagaça Vocês saberão Em primeira mão Vou fazer essa curva Aqui Agora Mais uma curva E estaremos Chegando Vamos ver Como é que ficou A dona Raquel Ela passou A mensagem Aqui agora Vi aqui No celular Que ela passou A mensagem Vamos ver O que ela escreveu Vou no banheiro Olha só Vou no banheiro Vou no banheiro E ela nem Ela levou um lanchinho Mas ela não Almoçou Só levou um lanche Básico E agora Ela vai ao banheiro Eita lá Mudei ali Com os peitos Pra fora Não literalmente Mas E olha Que tá frio Impressionante Começou a garoa Mais forte Aqui agora Vamos ver se dá pra ver Não sei se dá pra ver Aí Mas Começou a garoa Mais forte Hoje Tá O dia inteiro Chovendo aqui Hoje inteiro Garuano Chove Garoa Chove Mas já que é pra fazer frio Vamos chover Aí sim Chuva é sempre bom Cheguei Local de espera Aqui nela Agora é aguardar Pra ver Como ficou Essa mulher Cheguei Vocês vão ver Em primeira mão Vou ajeitar aqui A câmera Para que vocês Possam focalizar Melhor Para Parar Parará Ela não apareceu Aqui ainda Mas será que ela Ela foi no banheiro Para fazer O número 1 Ou o número 2 Se for o número 1 É rápido Se for o número 2 Onde é mais Namorada Mas não deve ser o 2 Não Deve ser o 1 Deve ser o 1 De arrumação No cabelo Deve ter gasto Um bocadinho Vamos saber Isso também Daqui a pouco Quanto foi Que ela gastou Bem Eu vou dar uma pausa Vou dar uma pausa Aqui E aí Quando ela estiver Aparecendo ali Eu ligo a câmera De novo Espera um pouquinho A gente Ela está atravessando A rua Colocou o capuz Na cabeça Para não molhar As madeixas Vai passar aqui atrás Olha lá Atravessou Vai entrar O que você achou Daquele loiro Deixa eu ver Você está com o capuz Na cabeça Não vi ainda Eu te mudei a foto Você falou que não ia ficar igual aqui Não Não Bonito Dessa vez pegou mais Que a primeira vez Cheia muita tinta preta E qual o nome disso? Morena iluminada Morena iluminada Eu prometi a eles Em dizer Depois de seis horas Está marcado aí Quanto foi Essa bagaça Tudo 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 Não Tudo Tudo Bom O cabelo Trezentos e trinta Já a unha E a sobrancelha Mais E cento e trinta Quatrocentos e trinta Quatrocentos e trinta Quatrocentos e sessenta Quatrocentos e sessenta Mas eu fiz a progressiva Junto, né Foi luzes e progressivas Mas essa é progressiva Definitiva Nada é definitiva Definitiva Que a gente passa a vida pagando Cabelo Definitiva Que volta de dois Em dois meses É isso mesmo Gente Quatrocentos e sessenta Em seis horas Quem dera que fosse pau Foi em dinheiro Ai 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 Fosse pau Rejava uns pau Por aí Ai Ai Quatrocentos e sessenta Não é fácil ser mulher Né, More Depois o macho Que é duas mulheres Pra gastar Duas vezes quatrocentos e sessenta Não dá Novecentos e vinte É Veja assim Mas ficou legal Ficou, né Ele andava preto antes Que depois da pandemia Fiz mais luzes E só Pintava raiz Perfeito Aí Eu fui fazer novamente E é claro Por causa da tinta Ele não pegou muito Não abriu Como as cabeleireiras sabem Não abriu Aí ficou assim Cobreado Um pouco mais Amarelado Aí Agora Eu fiz em abril Agora eu fiz novamente E Tchum Abriu mais Agora ficou mais Cobre Né, que é mais Morena Inuminada mesmo Porque não é luz Pra ser loira Ó E você tava dormindo É Eu passando frio aqui Durante seis horas E você dormindo Vamos sair agora Tem muita coisa Que vem Tá dormindo Nada Não Estava trabalhando Bem gente É isso aí Agora Troquei de mulher Agora eu tenho uma morena Inuminada E Não é nada Bem Se pensar bem Isso é mais barato Com as 160 reais Mais barato Mais barato Que o que? É É uma piada interna Ai 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 Então tá gente Fala Mas minha unha É esse preço É isso mesmo Que eu pago Lá pra veria Vai ficar melhor Não Minha Lidiane Também faz muito bem É É Portanto é isso As duas fazem muito bem Igualzinhas Mesmo material Muito bom Então tá gente Beijo no coração De ti Fica com Deus Gratidão Sempre Fica com Deus Tchau.